Eu tava conversando uma parada antes de começar E aí você falou, putz, era muito bom, vamos falar depois E era muito bom mesmo, eu não lembro o que era Caralho, então aí tu levou Ah, é sobre o exagero da desconstrução, não era? Exagero da desconstrução? Caralho, então nós vamos, nossa Vamos mais, fala mais, fala mais Exagero da desconstrução Calma aí, calma aí, que agora os caras vão falar Nossa, o Lucas é muito inteligente O cara é muito lúdico Mas na verdade não, só tem muito tempo livre e eu fico pensando Mas eu sou burro, se você me perguntar quem que é Dom Casmurro Ué, mas isso não quer dizer que você é Então, mas aí que tá, o burro é uma pessoa Uma pessoa totalmente desprovida de conhecimento Ela pode ser inteligente ainda? Sim, sim, o cara pode ser um cara A leitura de mundo dele pode ser inteligente Mas você não acha que a leitura de mundo tem que ter um repertório? Tipo, você não acha que você tem que ser ensinado a ler o mundo E pra isso você tem que ter algum tipo de repertório? Eu acho que a vida acaba te ensinando a ler o mundo Eu sei porque, por causa do meu avô, minha avó Sim, mas você não é Tipo, eu acho que eu nunca fui do método tradicional Tipo, eu nunca fui o cara que prestava atenção na aula Sabe, eu já levei advertências que minha mãe nem sabe Oi mãe Eu escondia meu boletim dentro das capas de CD de metal Porque minhas notas, tá ligado? Eu tirava um Eu tirei um várias vezes em prova Como é que você tira um? Porque zero não dava pra tirar na escola pública, né? Ah, é? Tipo, não tem como tirar zero Eu já tirei algum, não muito, mas algum zero Eu escondi meu boletim Eu tinha um CD de... Meu irmão e uma velha emprestavam em CDs de metal Que minha mãe achava que era do diabo Daí ela não mexia Aí eu escondia dentro da capa Tá ligado? Meu pessoal, ela mexe no bagulho Mata o filho com uma faca